Estás a ficar grandinho Que giro, olha bem para mim Às vezes já são chifre, que giro é mesmo assim Sou o Cuca, Cuca, Cuca Sou o Cuca Sou eu! Jogar à bola Vamos ver o jogo de beisebol do papá! Mamãe, papá, estou pronto Está bem, estamos prontos Rosita, porta também Tens um tigre na camisola? É porque a minha equipa se chama os tigres Vamos ao jogo! O Cuca estava muito contente por ir ver o pai jogar beisebol Vais apoiar o papá, Cuca? Sim Olha, o papá é que tem o taco Bateu a bola! O papá bateu! Viva! O Cuca acabou por se aborrecer por estar só a ver o jogo Aparecia-lhe correr também Ruca, agora o papá está no banco Por que é que não lhe vais falar? Posso bater a bola, papá? Estes tacos são grandes demais para ti Mas depois do jogo podemos bater com o teu Está bem, papá O Ruca estava todo contente por fazer parte da equipa do pai Também posso ter uma camisola de tigre? Ei, eu tenho exatamente o que tu precisas, Ruca Podes cozer este tigre na tua camisola O Ruca sentia-se muito especial Estou cheio de sede Também queres água? Eu sei tirar Papá, boa! O Ruca estava muito excitado por ver o pai a marcar pontos Fiz! Obrigado, Ruca És um bom aguadeiro O que é um aguadeiro? É a pessoa que está encarregada de dar água aos que têm sede Estamos a ganhar, Ruca E eu fui ao aguadeiro Olha, mamã Mas que lindo tigre Agora podemos jogar beisebol, papá? Claro que podemos Viva, viva, Ruca! Ganhei! O Ruca estava muito orgulhoso por ter ganho para os tigres Para onde foi a bola? A Rosita também está na equipa dos tigres Ha, 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 ha! Tchau, tchau. Tchau, tchau.